Mas eles tão tirando onda, tão gordinho de malote Com a mina vai querer os caras, que hoje estouraram o copo Entrou na concessionária, mas não vai sair a pé Tem uma carona na onda, eu te embarcar na Santa Fé Sexta é dia de baile, em festinha lá em casa Pode chamar as amigas, que a bebida é liberada Hoje a noite, qual vai ser? Quem asfalta ou quem é morrão? Patricinha escolheu a segunda opção Hoje a noite, qual vai ser? Quem asfalta ou quem é morrão? Patricinha escolheu a segunda opção Eles tão tirando onda, tão gordinho de malote Com a mina vai querer os caras, que hoje estouraram o copo Entrou na concessionária, mas não vai sair a pé Tem uma carona na onda, eu te embarcar na Santa Fé Sexta é dia de baile, em festinha lá em casa Pode chamar as amigas, que a bebida é liberada Hoje a noite, qual vai ser? Quem asfalta ou quem é morrão? Patricinha escolheu a segunda opção Hoje a noite, qual vai ser? Quem asfalta ou quem é morrão? Patricinha escolheu a segunda opção Hoje a noite, qual vai ser? Quem asfalta ou quem é morrão? Patricinha escolheu a segunda opção Patricinha escolheu a segunda opção Patricinha escolheu a segunda opção Qual vai ser? Patricinha escolheu a segunda opção Mas eles tão tirando onda, tão gordinho de malote Com a mina vai querer os caras, que hoje estouraram o copo Entrou na concessionária, mas não vai sair a pé É uma carona na onda, eu te embarcar na Santa Fe Sexta é dia de baile, e festinha aí em casa Pode chamar as amigas, que a bebida é liberada Hoje a noite, qual vai ser? Quem é asfalto ou quer morrão? Patricinha escolheu a segunda opção Hoje a noite, qual vai ser? Quem é asfalto ou quer morrão? Patricinha escolheu a segunda opção Eles tão tirando onda, tá tirando onda Tão gordinho de malote, comem na vaqueira os cara Que hoje estouraram o copo, entrou na concessionária Mas não vai sair a pé, quer uma carona na onda Eu te embarcar na Santa Fe Sexta é dia de baile, tem festinha aí em casa Pode chamar as amigas, que a bebida é liberada Hoje a noite, qual vai ser? Quem é asfalto ou quer morrão? Patricinha escolheu a segunda opção Hoje a noite, qual vai ser? Quem é asfalto ou quer morrão? Patricinha escolheu a segunda opção Hoje a noite, qual vai ser? Quem é asfalto ou quer morrão? Patricinha escolheu a segunda opção 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 Obrigado.